A solenidade de inauguração da reforma e ampliação da sede da Associação Matogrossense dos Municípios foi prestigiada pelas principais autoridades de Mato Grosso. Presença maciça de prefeitos e vereadores aqui do Estado. Este é o momento da inauguração oficial da sede da Associação Matogrossense de Municípios. Presidente Neurilã, deputados estaduais, secretários de Estado, prefeitos e convidados especiais. Cumprindo mais uma etapa do cerimonial. A MM prestou homenagens aos ex-presidentes da Associação e a personalidades aqui do nosso Estado. O ex-prefeito de Cuiabá, Anildo de Lima Barros, recebeu a honraria. Anildo foi o primeiro presidente da MM. Na época, eu, prefeito biônico, indicado pelo governador Júlio Campos, ele me conversando com o Júlio, tratando esses assuntos com municípios de uma maneira geral, e ele falou, Anildo, por que você não monta a associação dos municípios, para que tenha uma representação mais forte aqui na capital. Nós éramos, naquela época, 58 municípios, e tinha Cuiabá, Vajaganda e Rondonópolis com um pouco mais de estrutura, mas a maioria dos municípios carente de dificuldade de logística para poder desenvolver os seus trabalhos na capital. O ex-governador, doutor Júlio José de Campos, recebeu também a honraria por parte da MM. Como governador, Júlio Campos doou esta área para a construção e ajudou na construção da primeira sede. Ele falou sobre a homenagem. Na época, nós doamos o terreno aqui no CPA e ajudamos a construção da sede da MM, que era pequena, bem humilde, não é esse palácio municipalista que é hoje. E eu fico muito feliz do atual presidente, meu amigo, Neurilão, ainda lembrar do meu feito, do meu trabalho, e me convidar para receber esta homenagem, que eu recebo com muito carinho, porque eu sou um político extremamente municipalista. O secretário-chefe da Casa Civil, José Adolfo, também marcou presença na cerimônia de inauguração da sede da MM. O secretário enalteceu o trabalho do presidente Neurilão Fraga. Quero enaltecer e parabenizar o presidente Neurilão. Muito importante essa obra, para dar estrutura para os prefeitos quando vem a capital. E não só isso, nós estamos trabalhando em várias parcerias do governo do Estado com a MM em realização de projetos. Então, o presidente Neurilão está de parabéns, muito importante. E sempre que a gente puder, nós vamos prestigiar e enaltecer esse trabalho do presidente Neurilão. Já o presidente da MM, Neurilão Fraga, falou bastante emocionado sobre a inauguração da sede. A MM é a casa do Municipalismo de Mato Grosso. É a casa dos prefeitos. Então, não poderíamos deixar da forma como estava. Há 30 anos essa sede foi construída e não sofreu nenhuma reforma, nenhuma ampliação. E o movimento municipalista do Mato Grosso cresceu muito. Hoje, quase 141 municípios estão integrados aqui dentro. Usam essa casa diariamente, atrás dos seus projetos, atrás das suas reivindicações. E trazendo os seus problemas. E aqui, dessa casa, saem muitas soluções para os municípios. Então, é uma homenagem a todo o movimento municipalista. Desde o início lá, há 33 anos atrás, até os dias de hoje, nós resolvemos fazer todo esse investimento com a contribuição de todos os municípios, de todos os prefeitos e ex-prefeitos. E promovemos essa reforma, essa ampliação, que dá condição de trabalho para a equipe técnica que trabalha em prol dos municípios. E como também de receber os prefeitos, receber secretários de Estado, deputados, senadores. É um espaço bonito. Ficou muito amplo e confortável. Então, com isso, nós queremos também demonstrar o tamanho da força do movimento municipalista no Mato Grosso.